Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Glória a Deus por esse dia que o Senhor Jesus nos deu. Agradeça, cada um, um glória a Deus aí e um muito obrigado, porque muitos meus irmãos ovelhinhos não acordaram, não é verdade? Então Deus nos permitiu acordar, então Ele tem algo para nós, sinal que ainda fazemos parte de um propósito, já é motivo para glorificar e agradecer, não é verdade? Repita comigo, acaba de começar o melhor dia da minha vida em nome de Jesus. Jesus, esse vai ser o dia, véspera de Natal, olha que bênção, sábado, amanhã domingo, amanhã nove da manhã teremos o culto de Natal ali na CUPEC, tá? Só alertando todos aí para estar presente conosco em nome de Jesus, tá? Duas coisas eu quero te pedir, primeiro, compartilhe essa oração agora com três pessoas, Deus vai te mostrar as três e você manda para ela. Tenho certeza que Deus vai te usar como um instrumento para a glória dEle e aonde chegar essa oração, a bênção de Deus também chega. Segunda coisa, se inscreve aqui no canal para receber os cuidados de Deus, são sete orações diárias, não tem como dar errado, tá? Toca no sininho, na palavra todas e você vai receber as notificações diárias, tá bom? Então, nós vamos ter monte por esses dias, subir o monte para consagrar o ano que está para começar e agradecer o ano que está terminando, hein? Que bênção, não é verdade? Vai se preparando para semana que vem também o jejum, hein? Gente, eu tenho um certo apego com esses salmos que eu vou ler para vocês, eu já li algumas vezes, mas ele me toca muito, porque nós somos cristãos e o cristão ele é extremamente transparente, muitas das vezes você vai ver o cristão falando pela fé, tá tudo bem, não tá, mas ele tá falando pela fé, tá tudo bem, porque ele crê nisso. E muitas das vezes ele vai falar, não, olha só, eu não vou falar que tá tudo bem, porque não tá, mas eu creio que vai ficar. Mas é como se esses salmos, é como se alguém batesse em você, te deixasse muito triste e ainda falasse para você assim, sorri agora. Não, não, amado, não. Quem vai nos fazer sorrir é Jesus Cristo. E o povo estava exilado, escravizado, né? Olha o que a Bíblia fala, ó, Salmo 137, olha o título, Saudades da Pátria. O povo estava longe de casa, irmão. Estava sendo escravizado, forçado a fazer trabalhos escravos, forçados a fazer coisas que não eram da vida, não fazia parte da vida deles. E a Bíblia fala assim, ó, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles olhavam na direção de Sião, Jerusalém, e choravam. A Bíblia fala que Daniel abria a janela na direção de Jerusalém e chorava. Foram 70 anos de exílio, de sofrimento, de dor. E tem momento que nós não vamos cantar mesmo. Tem momento que a gente não vai colocar o rosto para fora e falar que está tudo bem. Tem momentos que é bom a gente ficar quietinho, esperar o tempo do Senhor se cumprir. É, a saudade é assim mesmo. Só que Deus manda te dizer, viu? Ele vai matar todas as saudades que você tem, colocando um sorriso nos seus lábios. É. E ele diz mais, ó, no versículo 2, ó. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas árvores, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canção. Nos levaram cativos e nos escravizavam e pediam canções para a gente, ó. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos a algum dos cânticos de Sião. Como pode a pessoa escravizar a outra, pisar na outra, humilhar a outra, e ainda querer que a outra seja feliz, que a outra cante para ela? Hum, se algo não está indo bem, a nossa afeição, ela demonstra. Você que está num casamento tóxico, como que você vai sorrir? Você que está vivendo um momento difícil, como que você vai cantar? Ah, mas se não fosse Deus. Deus coloca alegria no seu coração, tá? E ele fecha assim, ó. Olha isso, ó. Deus está mandando eu te dizer que vai chegar a minha maior alegria. Vai chegar um tempo na sua vida em que você vai cantar tanto, meu Deus. Vai ser extraordinário esse tempo de exílio, de escravidão. Ele manda dizer para você que já está passando, tá? Confia no Senhor, alegra o teu coração, porque Ele tem o melhor para você. Vamos ler o Salmo 23 em voz alta? Lê comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos ao Senhor agora. Que o Senhor possa nos livrar dos opressores, daqueles que querem o nosso sorriso, sendo que estão nos machucando. Meu Deus, que o Senhor possa dar o grande livramento para essa ovelhinha, meu Deus. Livrar ela de todos esses males que tem acometido a vida dela. Colocar verdadeiramente um sorriso nos lábios dela e abençoar o nosso dia poderosamente. Que hoje seja o dia mais importante da nossa vida. Consagre esse dia. Abençoa esse dia. Amanhã e domingo abençoa a nossa sede de Natal. Vai ser lindo. Eu declaro fartura na mesa, bonança dos pratos e bênção nas mãos. Consagre o copo com água, Pai. Quem beber, seja livre, curado e liberto. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba sua água e seja abençoado. Glória a Deus. Que bênção. Feliz Natal. Não está na hora de falar, mas já estou querendo falar. Amo vocês, fiquem com Deus. Meio dia eu volto ao vivo. Se precisar, é só chamar.